Fala Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o mês de outubro, salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa na leitura mensal passada para poder complementar esta. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito mais que bem-vindo, bem-vinda, já deixa aí a sua forma de agradecimento aqui no canal, ok? Vamos lá, vou estar abrindo a energia de vocês com o baralho cigano. Boa sorte, Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, ascendente e Júpiter no signo de Leão. O que a espiritualidade tem a falar para o signo de Leão nesse momento, mês de outubro? salva esse vídeo, já falei, né? Vocês podem estar invertendo os papéis também. Muito importante darem uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa, tá bom? Mapa astral. Vamos lá. Leão, uma energia. O jardim invertido. A âncora. O chicote invertido. O que que estamos falando? Ui, a estrela. A cruz. Dá mais uma para essa estrela aqui, por favor. A raposa. Esse jardim. O envelope, gratidão. A âncora. Leão. A cegonha. Hum, entendi. Chicote. A foice. Mais uma para essa raposa e a estrela, por favor. A chave. Uau. Uau. Os livros... Nossa, aqui fica arrepiado. É... As nuvens... O cigano, a lua... Olha... O leão... Aqui... Eu já estou vendo uma coisa. Você recebeu em outubro confirmações importantíssimas sobre o meio social de vocês. E quando eu falo meio social, aqui eu não estou vendo uma energia de amigo, tá? Eu vejo uma energia assim de colegas, de pessoas que você sempre está ali convivendo, né? Só que essa confirmação é uma confirmação que vai libertar vocês de uma tentativa de estar sempre ali. Ou... Né? Às vezes é no sentido mais emocional. Nossa, eu tenho que todo mês ligar para aquela pessoa. Eu tenho que todo mês estar naquela situação. Ou... Eu parece que eu estou me forçando... Sabe quando a gente para e pensa assim... Nossa, será que eu estou me forçando a isso aqui? Né? Então existe essa consciência chegando para vocês, né? De que... Vocês não precisam ficar realmente lidando com algum contexto que é desgastante. Só que uma outra coisa que está me saindo é de que... Realmente a espiritualidade está protegendo. Pode ser algum trabalho, alguma proposta, alguma coisa que vai chegar muito boa para vocês em outubro. Existe uma proteção muito legal... Né? Sobre essa perspectiva aqui. Pode ser uma mudança de casa também. Ou se vocês já se mudaram... Já fizeram algum tipo de dinâmica diferente... Já... Né? Uma estratégia diferente. Então você só vai receber confirmações para ir cada dia mais limpando essas situações. Tá? Então existe assim... Essa raposa com a estrela... Eu não vi como algo ruim... Eu vi como algo negativo... De pessoas se enrondando... Vocês... Por causa dessa oportunidade... Por causa desse caminho que vocês optaram... Mas eu vejo aqui... Eu vejo aqui... Vocês recebendo o que é de direitos de vocês... Pode até ser uma questão da justiça... Mas existe uma proteção também muito forte em cima disso. Tá? Vocês estão recebendo intuições para protegerem exatamente isso que vocês já estão... Já estão no caminho. Tá? E aqui o que me parece... Também... É de que vocês se desapegaram de uma situação... Mas essa situação está querendo retornar. Não senti romance. Eu senti... Pessoas que nunca tiveram contato com você de fato... Nunca... Nunca estiveram ali tão assim... Se importaram. E agora... Porque existe talvez um status... Uma visibilidade... Ou sei lá... O que é isso aqui. Um meio social mais... Badalado. Né? Vocês acabam... Essa pessoa... Essa situação está querendo retornar por interesse. Mas aqui vocês já cortaram... Vocês já entenderam o jogo dessa situação. Babado. Nossa... Quanta informação. Vamos lá. O que mais? O que mais? O que mais? Com o tarô... Por favor. Aqui a gente tem o... Suf... Tarô. Aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo. Ah... Gostaria só de informar... Que no dia 8 tem promoção de decks. Isso é muito importante vocês saberem, gente. Muita gente fala... Ah, mas tá muito caro. No dia 8 vai acontecer uma promoção... Promoções incríveis lá na Amazon. Tá? Tô fazendo propaganda. Tô fazendo. Porque é lá onde eu compro meus decks. Esses decks aqui possivelmente vão estar... Vão estar em promoção no dia 8. Então vocês podem estar entrando no dia 8. A partir do dia 8 ou no dia 8. Para... Conseguirem aí... Aproveitar essa oportunidade, tá? Vamos lá. Vamos ver. O que mais? Leão. Outubro. Leão precisa saber mais no mês de outubro. Ih, que acilda. Caiu um milhão de cartas aqui. Eita misericórdia. Olha aí. O que eu falei? As de espadas. Um set de copas invertido. Um mundo invertido. Um mundo invertido. E a torre. O que que eu falei, gente? Essa torre está me dando uma sensação de que vocês sabem com quem vocês estão lidando. Ou vocês sabem como que essa pessoa está jogando aqui com vocês. Vocês estão fingindo que não estão vendo. Ou vocês vão fingir que não estão vendo alguma coisa. Mas, no mês de outubro. Aqui é como se vocês realmente estivessem fingindo, tá? Mas, no mês de outubro, vocês vão ter que encarar essa situação aqui. Pra deixar essa torre, de fato, ruir. Então, vamos supor que é aquela pessoa que está sempre no teu pé. Você vai ter que se defender. Né? Se for uma situação judicial. A verdade vai vir à tona. E a torre vai cair pra uma pessoa. Porque tem alguém que pode estar tentando enganar. Roubar. Mentir. Fugir. Tem alguém que não quer ser pego. Que não quer... Mas, aqui... A justiça está sendo feita, tá? O que que vocês estão falando? Outubro. Olha aí. Um seis de paus. Mas, eles saiam no bloqueio. Vamos tentar entender por quê? Por que que esses seis de paus saiam no bloqueio? Em cima da torre. Por que que saiam no bloqueio? Nove de ouros invertido. Entendi. Aqui é como se alguém achasse que ganhou alguma coisa de vocês, tá? Por isso que tem essa raposa. Mais uma. O hierofante. A imperatriz. E o julgamento. Então, aqui existe uma virada acontecendo no sentido financeiro, emocional, tudo. Mas, eu sinto mais que não é só financeiro que vocês querem essa mudança. Ou se já chegou na vida de vocês. Mas, é no sentido uma libertação para vocês serem quem vocês realmente são. Então, aqui a gente pode estar falando de uma situação que vocês viveram com essa energia da torre. E um set de copas invertido. No qual você não era você. Né? Um trabalho, um relacionamento, um convívio com família. Que você não... Aqui tem uma energia materna, tá? Que você não era você. Você não conseguia expressar quem você é. E aí, quando você consegue sair dessa situação, lógico, aos poucos, você vai ali desenvolvendo o teu trabalho, né? O que você gosta e tal. Você está começando a resgatar toda essa energia de volta, né? Que foi... Não tirada, vou dizer assim, propositalmente. Porque tudo tem um motivo na vida, né? Mas, tem alguém aqui que tentou te desanimar de alguma forma. Quando você começa a resgatar essa energia de volta, essa pessoa, essa vibração tenta ressurgir nos teus caminhos. Opa! O leão está com autoestima lá em cima. Eu não quero deixar, não. E aqui eu sinto mais que é uma questão de vibração. Então, é muito importante no mês de outubro, vocês se atentarem ao padrão vibracional de vocês aqui, tá? Para não deixar a energia cair e fazer com que essa outra situação retorne com a energia do julgamento. Porque aqui eu estou vendo vocês assinando um contrato. Vocês conseguindo alguma coisa muito legal, muito boa, tá? Né? Que vai mudar a vida de vocês e vai te tirar de uma situação esquisita, tá? Agora, uma outra coisa que eles estão querendo dizer também, que no meio dessas situações, no meio de uma situação boa, vai surgir uma outra situação. Uma assinatura de contrato, uma compra e venda de casa. Algo nesse aspecto... Que vocês... Perdão. Que vocês têm que ficar em alerta. Tá? Olha aí. A lua. Que vocês precisam ficar em alerta aqui sobre alguma coisa. Não vá assinando nada sem ler, tá? Muito importante isso. Principalmente se for questões relacionadas à justiça. Não assinem nada sem ler, tá? Ok. O que mais? Julgamento. Ah, tá. Tá. Mas existe essa proteção de qualquer maneira. Mas é isso. Fique em alerta aí pra não dar problema, né? Lá na frente. Ok. Um baralho. Sobriciagem de espadas. Por favor. Rei de ouro. Rei de ouro. Oito de copas. Três de espadas no bloqueio. O que que estamos falando? Leão. O alete de ouro. Por que que esse três de espadas está no bloqueio? Pais de paus. É como se você tivesse uma ferida aqui grande, tá? Ou é um vazio, de um luto, alguém que não está nesse plano mais, que eu sinto que pode ser essa pessoa que está te protegendo, talvez um pai, um, né? Enfim. Ou vocês têm alguma amizade, algum relacionamento no passado que não foi superado 100%, mas existe aqui uma possibilidade de vocês não se sentirem mais sozinhos, né? Um relacionamento novo, um trabalho, uma forma de trabalhar. Você percebendo que você pode fazer novas amizades, sim, mas que foi necessário ou é necessário fazer uma limpeza. Sete de copas, invertido. Mentira. Sete de copas. Mais uma. Palete de espadas. Rei de espadas no bloqueio. Mais uma. O que estamos falando? Tem uma situação que envolve justiça aqui para alguns. Cinco de copas. Quatro de espadas. Dez de copas. Quatro de espadas. Dez de copas. Oito de paus. Quatro de ouro. Não fala mais sobre cinco de copas aqui. Porque aqui eu estou sentindo alguém arrependido por ter feito algo, tá? Seis de ouros e um oito de ouros. Tem alguém que está arrependido, mas eu sinto que esse arrependimento aqui não é um arrependimento, ó, eu gosto da pessoa. Não, porque a gente tem um rei de espadas. É alguém que, assim, agiu de má fé. Tentou te prejudicar, tá? Talvez alguém que não tenha dado aquilo que é de direito seu, judicialmente falando, né? Mas alguém tentou te prejudicar aqui. Então, eu sinto que essa pessoa, ela está, assim, arrependida de alguma maneira. Não é arrependida, mas ela está percebendo que poderia ter agido de outra forma. Porque ela está sofrendo as consequências, é isso que eu senti. Esse mundo invertido. Seis de espadas no bloqueio, no bloqueio, perdão. Nove de paus. Mais uma. Dois de paus. Essa pessoa, ela... Cara, aqui pode ser alguém muito próximo que tentou fazer alguma coisa contra vocês aqui. Por que que eu estou falando isso? Alguém que convivia com vocês, alguém que estava ali no dia a dia, você não trabalhava, era uma pessoa que tinha acesso a você, essa pessoa te passou a perna. Agora, pode inverter a sua pés. Pode ser um leonino, uma leonina que fez isso, tá? Pode, pode ser. Com certeza. Mas aqui o universo está nitidamente, pelo menos na minha cabeça, né? O que eu estou sentindo é o seguinte. Essa pessoa, ela vai conseguir recomeçar a vida dela. Ela se redimiu, ela se arrependeu, mas não vai ser perto de vocês. Não existe aqui, gente. O divino não está aceitando, não está deixando essa pessoa acessar a tua energia. Ela vai ter que recomeçar longe de vocês. Independente de quem que seja aqui. Ah, mas eu quero reconciliar com o leão, ou vice-versa. Não vai ter reconciliação. Não vai ter. Aqui, cara, aqui tem... Existe um karma. Aqui é uma situação de vidas passadas, mas eu estou sentindo... que essa questão de vidas passadas é para essa situação. Entendeu? Ou seja, essa pessoa... o que ela está fazendo, o que ela fez com vocês nessa vida, ela já fez. E ela não entendeu o que ela tem que parar. Ela não entendeu o que ela tem que parar aqui. Mas ela está entendendo agora. Ela vai começar a entender agora em outubro. Porque a casa vai cair para ela. Entendeu? Vamos ver o que é mais. Essa torre, por favor. Torre. Quatro de ouros. Alguém tentou atingir as tuas finanças. Dez de ouros. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem a foice. E você conseguiu se desamarrar dessa situação. O universo te tirou dessa situação. Ais de copas. O que é que estamos falando? Três de ouros no fundo de deck. Seis de paus. Dez de espadas e oito de paus. Gente, alguém está conseguindo se desprender de algum trabalho. Pode ser que agora... Trabalho feito, tá? Trabalho espiritual. Pode ser que agora, no mês de outubro, especificamente... Você sinta uma fluidez, uma energia diferente... As coisas te caminhando... Aquele período difícil está indo embora. Mas essa pessoa aqui... Ela achou que ia conseguir te derrubar... Mas não conseguiu, não. Três de ouros e um seis de paus. Então aqui é como se houvesse uma mentoria espiritual te amparando... Te acolhendo, te protegendo. Cinco de espadas... Ais de ouros, sete de espadas... Nossa, gente... Mas aqui é alguém que se dizia gostar de vocês, hein? Cacete. Alguém que você tinha como... Ou best friend... Ou... Muito importante. Mas é a pessoa que te passou a perna. Vamos entender melhor. Todas essas cartas aqui... Resumindo o final... São muitas cartas. Rainha de espadas... Estou falando. Para alguns tem um recebimento judicial. Olha aqui. Seis de copas no bloqueio. Você bloqueia alguém do teu passado. Quem é essa pessoa? Aqui a gente está falando que é alguém narcisista. E aqui eu vejo que tem mais de uma pessoa envolvida nessa situação. É um casal. Mais uma. Nove de ouros no bloqueio. O que estamos falando? Três de paus. Mais uma. Valete de paus. Pois é, pessoal. Alguém achou que fosse receber alguma coisa judicial. Não vai receber. Quem vai receber vai ser vocês. Se for uma situação injustiça. Agora... Se não for... Essa pessoa... Fala sobre essa rainha de espadas aqui. Seis de paus. Alguém vai ganhar na justiça. Tem uma situação judicial. Rei de copas. Mais uma. Sete de ouros. E se tiver até mesmo filhos e... Ó... Filhos... Ou relacionamentos amorosos. Né? Ou quem quiser ter filhos. Enfim. Envolvido aqui. Peraí. Peguei a carta certa. Peguei. É... Eita. Eu vejo vocês conseguindo... Se for uma situação até mesmo de pensão. Né? Por exemplo. Eu vejo que alguém tentou tirar, mas não conseguiu. E eu vejo vocês conseguindo agora... Ter bons resultados sobre essa colheita. Né? Alguém jogou sujo, mas não conseguiu ter o que queria. Tá? E alguém que vocês um dia achavam que nunca fosse fazer nada... Ou nem esperavam que essa pessoa fosse fazer alguma coisa. Jesus. Vamos lá. O que mais? Leão. Leão. Oráculo da Grande Mãe. Por favor, uma energia. Eita. Sabia que ia sair essa carta. Eu sabia. Sua alegria de viver renova as sementes dos seus sonhos. Eostre. Eostre. Aqui a gente tem muito uma energia de fada, né? E a gente tem uma cegonha aqui... Novamente. Né? Confirmando que... Pra quem, por exemplo... Tem filhos envolvidos nessa situação... Né? Tem crianças... É... O que você deseja... Não vai ser barrado. Você vai conseguir ter teu filho... Tua filha... Ou você vai conseguir resolver essa situação judicial... É... Causa ganha aqui. Você já conseguiu resolver isso. Porque tem sinceridade... Tem amor. Se for profissão... Mesma coisa. Você vai conseguir fazer as mudanças necessárias... Porque tem... Necessárias... Porque tem honestidade. E... Bastos. Que eu adoro essa carta. Sob minha proteção vencerá os inimigos ocultos e obstáculos. Quem tem gatos em casa... Como eu sempre falo... Essa energia... Essa... Felina... Né? Ela é... A deusa... Né? Ela representa a protetora e a deusa... Dos gatos e das crianças. Pesquisem... Que vocês podem estar fazendo algum agrado... A essa energia também. Tá bom? Certo? Leão... É isso que eu tenho pra vocês em breve. Tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.